Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Regreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela do palmo da mão Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida... Palma na mão! Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Pega em frente e não se apavora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Sua hora vai chegar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se folha ou tem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que pintar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Manda essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai chegar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai chegar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai chegar Sua hora vai chegar Ao som do pandeiro você vai cantar Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Manda essa tristeza embora O tantão vai chegar pra marcar Basta acreditar que o novo dia vai chegar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai chegar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé